Música 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 Que velho te ressalto Móia sombra te passando ao Que legal Hoje deixe acionei o canal Ta levanto em portal Já está em torno Vá pra sombra Quem tá andando com ele Nunca se assombra Só me tô na esquina Cortando ombro Vejo que não te dá limpa Cortando a onda Nunca vi mais grande Música E se sabia eu quero todo mundo Música 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 Agora tu vai acabar tomando susto Música Música Olha o caminhado Elemento É o maço do vento Vai fechando o tempo Canhão pra cá na cintura Que posição pra tomar duas criaturas Volta a suti é uma mistura Morando na praia em mim Que a vida é pura Vai gerou sua vida Não é da altura Não muda Vai passar na frente E a máquina te costura Não é de costura Tá, tá, tá Quadrada na beca de veludo E sabe eu quero todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto 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 Tu tá literado Que o nego é considerado Que anda com vários do seu lado Da o west pra zona sul Se não tem outro piramão Veio pra arrastar todo mundo Que faça feira Que o transeira É um brinque É uma bagaceira Que eu tenho um mês de aeronave Outra experiência Dez a noite caminhada Acende o seu escano Na missão Mas no café Eu vou pegar Com seu quadrado Na beca de veludo E isso aqui Eu fico todo mundo Tá botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto 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 O que é isso?